A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 102, o regimento terno dispensa a leitura da ata. A reunião anterior considera-se aprovada solicita a subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir o voto da produção da comissão. A presidência se informa em recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Adailton Ramos Nascimento, Procurador da República e Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 765-767-2019, que foi passado no dia 5 de setembro de 2019, dessa comissão. O ofício do senhor Néz Ulis Freire Vieira, Procurador-Geral da Justiça de Junto do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 765-18-07-2019. A presidência se acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relator. Projeto de leis 600-2019, no primeiro turno, deputado Elis Mar Prado, 818-2019, no primeiro turno, deputado Cleitinho. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 939-2015, em segundo turno, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, relator, deputado Bartô. Vou ler o relatório. De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, projeto de lei em epífilo que dispõe sobre a disposição na internet dos valores de recadação pelo Estado com ICMS da energia elétrica. Aprovado no primeiro turno, com substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposição retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber o aparecido segundo turno. Em observando o disposto do artigo 1 do 189, transcrivemos no final da redação do vencimento o que faz parte desse parecer. Fundamentação. Proposição sobre análise da forma aprovada no plenário sobre a qual passamos a nos exportar. Determine que a Secretaria da Fazenda divulgue na internet os valores arrecadados pelo Estado e o imposto do ICMS. Incidente sobre a energia elétrica. Existe um consenso no sentido de que a estrutura tributária brasileira é injusta, considerando que os grandes contribuintes se organizem e conseguem obter benefícios fiscais do governo, ao passo que os pequenos consumidores pagam por essa diferença. Na medida em que o governo precisa de incrementar a tributação nos setores essenciais, onde praticamente não há sonegação, como é o caso do consumo de energia elétrica. Observe que no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição da República de 1988, estabelece que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Sendo certo que a energia elétrica é uma das mercadorias mais essenciais do cidadão contribuinte brasileiro, o ideal é que sua carga tributária fosse a menor. Todavia, considerando que a tributação da energia elétrica em Minas Gerais é uma das mais altas do país e é arcada pelo consumidor final, a proposição e análise têm o mérito de conscientizar a população acerca de tributação, da distribuição da carga tributária, de modo que possa pleitear a tributação mais justa. Conclusão. Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 939, na forma substitutiva, o número 1. Em discussão? Tem que ler o substitutivo? Vou ler o substitutivo. Substitutivo número 1. Determina que a Secretaria do Estado da Fazenda e do Estado de Minas Gerais, CFMG, divulgue trimestralmente os valores arrecadados com ICMS, incidentes sobre energia elétrica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo número 1, sem prejuízo da legislação em vigor, a Secretaria do Estado da Fazenda e do Estado de Minas Gerais divulgará as seguintes informações relativas a valores. Arrecadados pelo Estado com ICMS, incidentes sobre consumo de energia elétrica trimestralmente da internet. Inciso 1º. Valor total arrecadado no trimestre. Inciso 2º. Valor total arrecadado no trimestre, segundo as classes e subclasses de consumo. Informando-se o número médio de consumidores no trimestre que foi levado, em consideração para fim de apuração do valor total arrecado em cada classe e subclasses de consumo, e número médio de consumidores no trimestre que gozam de isenção ao de outro benefício tributário relacionado ao ICMS. Segundo a classe e subclasses de consumo, observada a classificação dos consumidores estabelecida na legislação pertinente. Terceiro inciso. Valor total arrecadado no trimestre decorrente do consumo residencial de energia elétrica nas seguintes faixas de consumo de kWh por mês. Informando-se o número médio de consumidores no trimestre que foi levado em consideração para fim de apuração do valor total arrecadado em cada faixa e o número médio de consumidores residenciais no trimestre que gozam inserção ou de outro benefício tributo relacionado ao ICMS conforme a seguinte classificação dos consumidores residencial. A, até 90. B, de 91 a 100. C, de 101 a 110. E assim por diante, até 200, e a partir de 200, de pula de 20 em 20. 201 a 220. 220 a 240. 240 a 260. E assim por diante, até 300. 300 começa por lá de 50 a 50. ou seja, 300 a 350, 350 a 400, e assim por diante, até 600, e depois valores acima de 600. Esta lei entra em vigor 120 dias após a data da publicação. Em discussão. Os deputados que são a favor ao relatório permanecem como estão, aprovados por unanimidade. Sobre a mesa, projeto de lei 704 de 2015, primeiro turno, dispõe-se da proibição de realização do estado de eventos com bebidas alcoólicas liberadas open bar. Autor, Roberto Andrade, relator, Douglas Mello. Com a palavra, o senhor Douglas Mello. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde ao deputado Cleitinho, também ao presidente, deputado Bartô. Esse projeto, ele já vem tramitando na casa há cerca de dois anos e é um projeto, deputado Cleitinho, que já gerou muita polêmica aqui nessa casa. Na ocasião, nós tivemos uma audiência pública que foi discutida também, onde que esse assunto foi discutido, e naquela ocasião, vários produtores de eventos estiveram aqui. E havia uma preocupação muito grande com a inviabilidade dos eventos, porque, se esse projeto fosse aprovado, grandes eventos que acontecem no estado de Minas Gerais, provavelmente, eles teriam dificuldade para a sua realização, já que muitas pessoas hoje procuram esses eventos Open Bar, justamente pela comodidade para estar ali comprando a sua água, pegando a sua água, o seu suco, nem sempre a pessoa que está no Open Bar, ela está à procura de bebida alcoólica. Mas, como é normal, a casa, ela é democrática, o projeto veio tramitando até chegar ao parecer aqui da Comissão de Defesa do Consumidor. O projeto, como todos já sabem, é de iniciativa do deputado Roberto Andrade, a proposição dele sobre a proibição de realização no estado de eventos com bebidas alcoólicas liberadas Open Bar. Após publicado, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, e de Defesa do Consumidor e Contribuinte, também de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Eu cheguei a conversar por algumas vezes com o deputado Roberto e ele me falou, Douglas, a minha intenção de proibir o Open Bar é porque eu sou de uma cidade universitária que é viciosa e eu tenho visto que muitos jovens estão consumindo de forma excessiva o álcool. E aqui nessa casa, eu acho que nós não estamos para discutir o ponto de vista de cada parlamentar, estamos para contribuir cada um com o seu ponto de vista. Nós já havíamos conversado anteriormente sobre o assunto e o deputado Roberto Andrade sabia e sempre soube que eu sou contrário a esse projeto de proibição do Open Bar. Antes de ler o relatório, mas eu já tinha deixado claro, inclusive, falando com a imprensa, que o meu relatório seria contrário ao projeto de proibição do Open Bar em Minas. Por quê? Primeiro que eu sou a favor do livre comércio onde que o cidadão ele tem que ter o seu direito respeitado se ele vai a uma pizzaria e ele quer o rodízio de pizza, não é a Assembleia Legislativa que deve definir se ele vai querer o rodízio de pizza ou não. Da mesma forma, o rodízio de carne. O Open Bar, ele nada mais é que um serviço extra que é oferecido para aqueles que vão aos eventos no Estado. E posso dizer, deputado Cleitinho, eu já apresentei eventos durante muitos anos, trabalhei nessa área, a cada dia que se passa está mais difícil a realização de eventos de grande porte. Hoje, o produtor de eventos, ele tem que lidar com os altos cachês das bandas a cada dia que se passa. As bandas vêm cobrando mais caro, tem que colocar uma grande equipe de segurança para trabalhar e ainda tem o absurdo chamado ECAD. O ECAD é um direito autoral que é cobrado de um produtor de evento que contrata uma determinada banda para tocar e alguém teve essa ideia de dizer que mesmo você pagando o cantor ainda tem que se recolher direito autoral. É um absurdo. Imagine você contrata Zezé de Camargo e Luciano. O Zezé por anos ele foi o artista brasileiro um dos que mais recolheu justamente direitos autorais por ser um grande compositor. Você paga um cachê de Zezé de Camargo e Luciano no dia do evento está lá o ECAD para receber direitos autorais sendo que você já fez um acordo com a dupla Zezé de Camargo e Luciano com o seu empresário para pagar e isso vem acontecendo em todos os eventos. Acho que nós temos que trazer essa pauta aqui para casa para uma discussão no passado nós já discutimos aqui deputado Cleitinho mas infelizmente esbarra por ser um problema federal por ser uma legislação federal e o conhecimento que eu tenho é que lá em Brasília também tramita a passos muito lentos a questão do ECAD falando ainda dos eventos os outros problemas que os produtores vem tendo a cada dia que se passa vem caindo de forma assustadora o número de pessoas nos eventos o desemprego vem contribuindo muito para isso mas a partir do momento que a banda ela cobra um valor mais alto esse valor tem que ser repassado para o consumidor e o grande problema é que você aumenta o valor do ingresso a pessoa não consegue pagar automaticamente você não consegue ter lucro naquele evento outro problema sério me lembro até que aqui em uma discussão nós falamos muito sobre isso os eventos são muito estáveis as pessoas a cada dia que passa elas estão comprando mais ingresso na hora corre-se o risco de chegar num determinado momento chegando próximo ao evento cai uma chuva o evento não vai acontecer e eu vejo que é muito importante para o turismo a realização de eventos na sua cidade mesmo deputado Cleitinho tem adivina Expo lá em Sete Lagoas tem a Expo Sete que esse ano inclusive não aconteceu em Curvelo temos o Forró de Curvelo mas temos o Forró Pirô aqui do lado em Pedro Leopoldo nós temos o Pedro Leopoldo Rodeio Show e posso te garantir que milhares de pessoas que vão a esses eventos hoje elas querem um serviço chamado Open Bar elas querem estar em uma área onde que não tenha necessidade delas entrarem na fila e um espaço que normalmente tem até algumas bebidas que são diferenciadas e nem sempre são bebidas alcoólicas então em várias conversas que eu tive com o deputado Roberto Andrade voltando a dizer respeitando ele no seu papel de parlamentar a sua preocupação mas eu deixei muito claro deputado eu serei contrário ao seu projeto de proibição do Open Bar já que nós vamos criar um precedente muito perigoso daqui a pouco nós vamos dar a outras pessoas a ideia de que você pode envolver você vai falar não hein em determinado bar o cidadão agora só pode usufruir ali ele só pode ingerir cinco cervejas porque o Open Bar nada mais é do que um serviço que a pessoa paga por ele então o meu parecer para esse projeto será contrário justamente para que nós não possamos envolver nesse relacionamento entre consumidor e também o prestador de serviço não é um papel dessa casa vejo que isso ia inviabilizar a realização dos eventos mas também deixo aqui um alerta a Assembleia tem que trabalhar a cada dia mais para que as empresas as cervejarias para que elas façam ainda mais propagandas educativas vale lembrar que nós já temos o CONAR que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação de Comerciais de Propagandas o CONAR há muitos anos em um trabalho que foi feito muito forte na publicidade impediu as propagandas que induzem as pessoas ao uso do cigarro e isso acabou sendo algo muito importante mas ao mesmo tempo nós tivemos também um outro avanço no uso consciente das bebidas após os comerciais hoje de qualquer cervejaria aparece depois beba com moderação então nós temos que continuar aqui nessa casa pedindo e fomentando a conscientização para que as pessoas elas não abusem do álcool e também para que não bebam e depois elas possam ali pegar a direção do seu veículo então o nosso aqui o nosso parecer ele será contrário ao do deputado Roberto Andrade eu particularmente sou contra a proibição do open bar o cliente tem que ter esse direito de opinar de escolher se ele quer o open bar ou não acredito deputado Cleitinho que depois que esse projeto ele sair dessa comissão com o parecer contrário no plenário da assembleia e os deputados a maioria deve seguir esse parecer e deve também derrubar o deputado derrubar o projeto do deputado Roberto Andrade queria então aqui pedir licença aos pares para ler a fundamentação a proposição em análise visa proibir a exploração de atividade econômica que consista na realização de eventos open bar ou seja eventos em que o consumo de bebida alcoólica é liberado bem como a vinculação do ingresso em bares e estabelecimentos congêneres ao consumo de determinada quantidade de bebida alcoólica eu não vou ler todo o projeto aqui não vou ler toda a sua fundamentação já vou para a parte final mas o mais importante é dizer que essa casa em estudo dos seus técnicos juntamente com a nossa assessoria constatou que não é uma venda casada que não há aqui um problema para para iludir o consumidor que a venda open bar ela é um direito do consumidor que aquela compra ali faz parte do seu direito e eu como relator do projeto estou contrário ao projeto do deputado Roberto Andrade quando ele tenta proibir o open bar em Minas Gerais então a conclusão do projeto em face do aduzido opinamos pela rejeição do projeto de lei número 704 barra 2015 então aqui a comissão de defesa do consumidor e contribuinte sendo contrária ao posicionamento do deputado Roberto Andrade quando quer proibir o open bar em Minas Gerais quer pedir uma parte? a palavra Cleitinho achei perfeita a sua colocação Douglas tem umas eu acho que não precisa nem virar projeto de lei mas é os próprios produtores de eventos eu que já participei já tive banda e sei como é convivi com música 10 anos o povo até votou em mim pra me parar de cantar então nem vou voltar mais mas fui fiquei muito tempo fazendo evento e tocando também que a maioria das vezes também a própria banda fazia o próprio evento pra poder fomentar a banda esse negócio tudo então acho o seguinte eu acho que poderia o próprio produtor também colocar mais nos cartazes essas conscientizações sabe no próprio convite também colocar e o mais importante de tudo que eu acho que é a lei hoje a lei ela é muito fraca porque hoje o cara que bebe pega o carro ele vai lá e mata alguém paga uma fiança e sai então sim eu penso o seguinte se tivesse uma lei pro cara que bebe pega o carro e bate e mata alguém nunca mais sai da cadeia sabe então se tivesse uma lei dessa com certeza que a pessoa que chega numa festa sabendo que tem uma lei se ele beber pegar carro e bater e matar alguém vai ser preso ele vai pensar ele pode até beber mas ele vai saber da lei que existe o que ele vai fazer ele vai pegar e falar vou ligar pra um táxi vou ligar pra um Uber não vou pegar o carro vou pedir algum amigo meu que bebeu que não bebeu pra dirigir então sim eu acho que essa lei também eu acho que a lei mais importante é essa sabe é colocar uma lei mesmo que o cara que bebe se abate o carro mata alguém ele nunca mais vai sair da cadeia e não tem fiança pra ele não acaba com a fiança porque aí vai pensar dez vezes antes de beber se ele beber ele não vai dirigir muito obrigado obrigado meus caros colegas fico muito satisfeito em ver um defendendo a liberdade de consumo e onde o cidadão é capaz de entender o que é melhor pra ele e o outro defendendo a rigidez do estado caso ele não saiba utilizar aquela liberdade com responsabilidade e é isso que eu defendo então para a votação todos aqueles que estejam favoráveis ao relatório permaneçam como estão relatório aprovado por unanimidade passo para a terceira fase da reunião alguém tem algum requerimento para apresentar estou com o senhor aqui fora querendo falar mas eu tenho só deputado só pela ordem eu queria só solicitar aqui a nossa assessoria para que pudesse produzir um requerimento sobre a empresa que é responsável pelo sistema de água e esgoto lá de Sete Lagoas nós estamos com um problema sério lá houve um aumento considerável na conta de água e eu queria que fosse solicitado ao SAI de Sete Lagoas sistema de água e esgoto um requerimento onde pergunta se houve um aumento no valor da conta de água para o município de Sete Lagoas pode ser detalhamento do aumento pode o detalhamento e um questionamento se houve esse aumento baseado em que primeiro se houve o aumento e se sim baseado em que e o porquê dele não ter passado pela câmara ok detalhamento e e a justificativa além de observação se deveria passar pela câmara ou não em votação requerimento que os que que estão a favorar se permaneçam como estão requerimento aprovado por unanimidade é pois é você quer falar mais tempo se você quiser falar mais tempo é interessante você ouvir semana que vem e falar com tranquilidade pode ser você vai ter dois minutos hoje ok é por causa que eu vou terminar a 15h35 cinco minutos marcado no relógio se eu conseguir abrir aqui peço a compreensão está ok pode ser pode ser se você identifica por favor boa tarde queria agradecer aos nobres parlamentares essa oportunidade mesmo que muito sucinta mas eu vou ser direto e reto no assunto para que eu possa na próxima sessão manifestar de fato o que está acontecendo com o nosso país a nossa telefonia todos sabem como ela está está uma lástima eu participei da CPI da telefonia há exatamente quatro anos atrás e de lá para cá me resignado de verdade me dediquei a investigar e conhecer e entender muito bem esse setor marginal da nossa economia com certeza eu sei que é muita responsabilidade utilizar o microfone da Assembleia Legislativa de Minas Gerais mas é com muita certeza do que eu vou dizer operadoras em cartel poucas antigas operadoras nos lesando e Anatel é que a cabeça da quadrilha organizada da telefonia tenho provas substanciais do que eu estou dizendo dissolveram a soa serviço de ouvidoria e deram todo o pleno poder para Anatel para fazer o que fazem com os consumidores multinacionais nos lesando e a BIM que subalterna o governo permitindo mandar recursos para fora do Brasil isso é crime e os senhores deputados que estão ouvindo o que eu estou relatando eu falei que só tem dois meios ou me mandam prender ou os senhores são responsáveis por o que está acontecendo com o Brasil ou me prendam ou me dê um tempo suficiente para provar de forma robusta o Ministério Público Federal envolvido o Polícia Federal envolvida de forma robusta o que eu estou dizendo e eu não tenho que ter medo de polícia como eu fui na rádio Estatiaia Eduardo Costa virou e falou você deve ter um carro de polícia aí fora eu falei eu não tenho medo de polícia eu tenho que ter medo de gente que vem roubar do Brasil e vem roubar da gente e mandando dinheiro para fora converte em dólares isso chama evasão será que ninguém está enxergando isso? os senhores deputados que tem celular que tem telefone suas famílias sendo roubadas eu morei no exterior morei fora quando eu cheguei mamãe de 93 anos roubada na conta de telefonia eu saneei toda a conta dela e na CPI diz que as pessoas da terceira idade são lesadas cobre internet quem nem sabe usar isso é tácito e foi na CPI e não investigaram nada de lá para cá então eu quero manifestar e pedir voz porque tem uma quadrilha roubando e se não me derem voz vocês estão em curso em omissão me mandam prender ou me deixam falar isso que eu quero dizer e quero falar na próxima sessão e provar isso aqui é nata mas eu tenho um carro de documento e que foi devolvido pela polícia federal e o Cade falou que foi rompido então é crime os senhores três pena que o coro é pequeno os senhores estão em curso em omissão ou me mandam prender ou deixam provar o que eu estou dizendo eu tenho muita certeza das minhas declarações muito obrigado ok um abraço ô presidente queria só pedir um pela ordem aqui eu acho que dessa comissão não existe omissão então o senhor pode só pode ter um minuto só pode ter certeza e aqui o nosso presidente deputado Bartô ele foi inclusive aqui um representante legítimo da democracia quando abriu espaço para o senhor aqui na comissão para o senhor falar só pode ter certeza que da mesma forma que o senhor sofre com a telefonia celular nós também sofremos e aqui nessa comissão uma das pautas onde que nós mais batemos e utilizamos o PROCON da assembleia é justamente pelo mau serviço prestado por essas telefonias então pode ter certeza que não existe omissão e jamais existirá e o senhor hoje foi prova disso o senhor falou aqui na maior casa legislativa de Minas quer falar alguma coisa Cleitinho sendo assim é só reenfatizando aqui as palavras do Douglas realmente a gente não se omite acho que todas as acusações bem fundamentadas são ouvidas não só pela gente mas qualquer indivíduo de bem então tenho certeza que se eu tiver algum relatório que caminhe para isso e seja de bom senso com certeza o senhor vai ter apoio de pelo menos alguma pessoa não necessariamente da gente aqui ficou aberta a sua palavra infelizmente estou com o tempo corrido estou três minutos atrasado já e na próxima reunião eu vou dar um tempo maior para o senhor poder explicar detalhadamente essas questões sendo assim finalizo a audiência para o senhor Obrigado.